Esses inícios de sonho nunca dá certo Ai ai Esses inícios de sonho nunca dá certo, viu Quero ver quando eu consegui começar a andar Falaram pra espalhar aí Falaram pra ficar no mesmo lugar Meu Deus, calma Meu Deus do céu Vixe, foi de novo Tem uma pessoa no meio da água Luna A cara foi de novo Aí Vem aqui Vem aqui, vamos ficar no cantinho Aqui, vamos ficar no meio Ela te ajuda Porque ela tá me ajudando o pessoal ali Vai ficar abaixada aqui Eu vou esperar que eu acho que ela tá ajudando muita gente Sim, é Vamos ficar aqui pelo meio Eu consegui chegar pra praia Você tá nadando? Pra animal Galera, cuida a comida, cuida a sede e cuida a fome Se tiver no meio a gente vai morrer Não, se cair de novo eu desisto Aí a gente vai lá pra praia Eu acho que é melhor a gente fazer um rolê lá na praia Não, não é, se cair de novo eu vou Olimar Olimar Tá com medo? Cadê? A chubatida A chubatida foi pra fora Vem pra cá Eu não tô fazendo nada aí pronto vou segurar aqui agora não cai mais aqui se escorregava nada junto depois você pede um remedinho para ela você pediu já ela me deu deu vai é que tava mancando ela também tá voando sim tá vocês duas voando uma pra lá e uma pra cá é o tio john também um monte de gente o barco não quer a gente é tá expulsando né você tá meio torto aí por que esse cara você fica meio pulada acho que é porque a cabeça não dá a cabeça que atrapalha acho que não vai chegar nem na metade do caminho vai dar mais informação do delay na parte de trás em cima devendo gente van lá xando aí a carinha o renne hihihiそれ agora é ruim é acho que isso aqui vai dar um vídeo aí eu acho que vai dar a nossa é meus deus eu já iluminante que o barco né eu acho que afundou burrice ai O barco afundou. 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 Olha o pessoal nadando lá. Todo mundo caiu, olha. Olha, graças a Deus a gente caiu na terra, viu? Olha o pessoal ali, ó. Olha o pessoal ali. Acho que foi bom enquanto durou. Olha, não foi bom não, viu? Falando a verdade assim, não foi muito bom não. Foi uma coisa meio pirata azucarilha, né? Vai ter que fazer um uau aqui mesmo, não enterrar firme aqui. Vai acender a fogueira aqui, ó. É, acho que vai dar melhor. Realmente, realmente. A gente coloca o navio lá no fundo, deixa ele parado lá e faz um navacinho aqui. Dá pra poder ver ele mesmo, só pra olhar. Ai, eu queria pelo menos tirar uma foto pra pôr no meu Insta. Do barco? É. Ah, tinha que ser sua mãe. Tá explicado. Não, é por isso que afundou o barco. Mas não pode passar pra lá, senão a gente fica sem uns 50 mil. Ladrão! É, vamos falar que tava muito bem. Não, tava maravilhoso, foi um passeio incrível até onde durou. Você mentiu! Ela dirige o belíssimo. Mentira! Ai, meu Deus. Espera, pessoal, será que tá todo mundo bem? Ah, tá ali, tá todo mundo ali. Tá ali, tem uma galera na água ainda. Será que eles vão tentar de novo? Espero que não. Espero que não. Porque vai derra. Acho que, né, esse passeio programado foi... Eu achei que era o Tédio que tava doido. Acho que é porque sua mãe tá convivendo muito com ela, aí ficou igual. Ai, é mesmo. Olha lá, vai ter que ir pra gruta. Onde que é isso? Acho que ali, ó. Ali, vamos lá. Eu tô bem, mamãe. Olha, foi diferente. Mas você estava pela teletrona muito bem, viu? Nossa, a dona da menina doente. Mas ficou. Nossa, eu vim de fracasso. Ela caiu três vezes na água. Que fracasso. Parecia um anjo voando. Vai ter que ser só com a gente. Eu tô fazendo isso. Já acabou, já, já. Ser de coragem esse passeio. Parabéns. Coragem. Você para de reclamar. Vamos fazer a cena. Vamos fazer o Tédio. A gente afundava pra fazer tudo. Olha o frio, viu? Olha o frio, viu? Olha o frio, viu? Que lugar! O titanitinho tá aqui, peraí. Olha, Zafinha, tá falando no rádio. Olha o Lucio filmando as pessoas. Mas é polvinho. O Lu, você é pra organizar ou... Agora foi. Não, é que ninguém tá conseguindo entrar mesmo. Não, tá tranquilo, tá pra entrar, pô. Então, o pessoal não consegue. Agora tem que esperar a pilota. Ai, eu entendi porque o Lucio era preto. Era por Deus. Vamos arrumar. Olha, foram vários, hein? Meu Deus do céu, velho. É pior que o Tédio. Jesus Cristo. Não fala assim. Só arruma o carro, não arruma o barco. Não é que tu não fez cursinho de barco, não? No Senac? Não, de barco, não. É Senai, no Senai. Ah, no Senai. Isso aqui vai terminar como nossos rolê de sempre. No hospital. Meu Deus. Eu sou que dessa vez vai lutar todos os... Triste, minha realidade. O negócio é que dessa vez aqui, meu amigo, vai ter que... Ih, Catherine, ferrou. Oi, 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 oi. Meu Deus do céu. Olha, 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 olha. Bora. E aí, doido, como você subiu? Como você conseguiu subir aqui agora? Ah, eu consegui. Antes eu não tava subindo, mas depois eu consegui com o F. Ah, com o F. Achei que tinha que ser pelo espaço. Por isso eu não tava indo, então. Mas a maioria eu não tava conseguindo também, não. Aqueles são baixinhos, mas é alto. É, isso aí. Pra que lado que é essa música? Deixa eu chegar mais perto. Não faço ideia. Música parece de... Música de elevador? Não, é o Funkão. É Funk? Nossa, é mesmo, é verdade. Ah, não, vamos pra... É mais alto aqui, ó, eu acho. Ah, não, tá mais... É aqui, ó. É aqui, né? Oi, mano. Sai da frente, que eu vou passar. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Não é brigando? Não é nada. Só segurar aqui, ó. Pode dançar aqui, se ele vai dar ruim. Será que dá ruim? Ah, se dá ruim, tá perto do chão. Se der ruim, a culpa é do Ted. É verdade. É, viu? Bora, vai. Viu, vai dar ruim. Ixi. Ih, desce. Acho que deu ruim, hein. Tá tudo bem. Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Tem que dançar assim, ó. Vai cuidar pra não escorregar? Dançar assim, ó. Desce, sobe, empine. Aê, aê. Aê, aê. Querido Deus, né? Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, todo mundo. Opa. Hoje, hoje tá sendo só início de sonho mesmo. Só fica no início. Onde termina todo o rolê, Lúcio? Onde termina todo o rolê? Onde termina? O coma. Depende do rolê em coma, viu? No hospital. No hospital. O que? Depois de dois novos. Ela tá reunido. A mais cara que eu achei esse rolê aqui vai terminar... Onde termina o pai. Alguém saiba daqui. A do lado. Onde termina o pai. Aí tá alto, viu? Acho que a gente vai terminar esse rolê aqui no mesmo lugar de sempre. No hospital. É verdade. Descansei de dançar? É. Tá difícil? É, eu também. não é assim que está lançando quadradinho vai nas quadradinho aí a quadradinho de 8 a gente tem bastante médicos não tinha outros dois avios ai tô aqui tava olhando o celular aqui com ninguém se for ficar em cima do barco não use o celular eu vou focar é porque você porque eu não conheço né eu sou uma pessoa que tá conhecendo a tia Gabi eu falei só peixão apaixonou mas ele falou Renan aí eu falei você tá namorando com ela ele falou não tô namorando não mas eu tô pretendendo aí quem é Renan eita quem é Renan é pula é pula Deus me livre glória a Deus a tia Gabi é coragem eu contei para tia Gabi aí ali ó aí ela falou nossa eu não acredito se fala isso e começa a gente com aquela amizadinha de eu não acredito de gracinha a Gabi tá com coxa agora de babada hein meu Deus tô ficando foi isso eu acho que você já ouviu barulho de moto poxa moto eu tô escutando também moto eu também tô eu também escutei você não tá ouvindo eu escutei é